Bom, novamente com a nossa série de Jujutsu aqui, basicamente a gente começou uma série aqui, jogando na 1.20 né, no caso na versão mais atualizada do mod, e caso você não tenha visto o último episódio, basicamente a gente começou aqui como Megumi, e eu consegui o dedo do Sukuna, só que tem um problema, vocês comentaram que eu não ia conseguir mais evoluir, e realmente é true, eu não vou conseguir mais evoluir como um Sukuna e Megumi, é, acabei de pegar os ataques dele aqui, mas não vou evoluir mais de grade, tá ligado? Então eu tenho duas opções pra fazer aqui, uma dessas opções é conseguir o livro de resetar a técnica, que daí eu poderia escolher Megumi de novo, e daí ia sair o efeito do dedo, mas infelizmente eu precisaria de muita sorte pra fazer isso, e no caso eu teria que achar aquelas caixas brancas, o que é bem difícil. E a outra opção é recriar o mapa, é, basicamente começar tudo de novo, e eu acho a opção de recriar o mapa melhor, por conta que eu tive que atualizar o mod, no caso eu coloquei Jujutsu GT atualizada, e o mod Jujutsu, e com isso veio nova função na GT, então eu teria que ter OP pra, né, ativar essas novas funções aí, e como eu, aqui eu não tenho OP ó, é, como eu não tenho OP, eu não vou conseguir fazer isso. Então eu acho que a melhor opção é recriar o mapa, assim a gente recomeça com o Megumi, e não come o dedo do Sukuna logo de início, se a gente achar um também, né, tem essa questão aí, e basicamente é isso. Então bora lá recriar outro mapa. Beleza, então vamos criar outro mapa aqui, ó, eu tava até testando aqui nesse mundo se ia dar pra evoluir com o meu Megumi e Sukuna, e infelizmente não deu, então eu vou ter que realmente criar outro mapa aqui. Beleza, coloquei o título aqui, vamos configurar o mundo agora, aqui ó, a gente tem que vir em regras de jogo, e arrumar tudo isso aqui. Primeiramente já tem uma nova função aqui da Jujutsu GT, que no caso é o Adapt Speed, e eu vou colocar isso aqui em, sei lá, colocar 10, 10 não, 15 vai. Ó, tem a nova função da Rika aqui também, caso a gente pegue o Yuta também em algum momento da série, então vamos definir aqui com uma recarga de, sei lá, 5 mil, acho que tá bom. Eu não sei se é uma boa a gente habilitar essa opção aqui, ó, esse eu estive em Screen, que é no caso aquelas caixas brancas, eu não sei se eu deixo isso, que daí vai gerar bastante. Mas como eu quero deixar bem difícil, eu vou deixar em não. Gojo dropar o 6i, eu vou deixar ativo, no caso vai ter uma chance do Gojo dropar o 6 olhos, beleza? Aqui no Upgrade Difficult, eu vou deixar 30 mesmo. Manter a alimentar pra pausa a morte, lógico. T-Flow Game Hulli, eu acho que vou deixar ativado também. Esse Word Slash é a nova função da Jujutsu GT também, que é o corte que corta o Gojo lá, vou deixar ativado. Build a Force Copy, agora eu não sei se é uma boa deixar isso aqui ativado ou não, por conta que é de uma outra lado. Daí eu espero que não bugue, mas eu vou deixar em não, só pra não ter problema. E beleza, eu acho que já foi aqui, tá tudo configurado, então vamos começar. Iniciando o mapa aqui, a gente já tem como escolher uma classe, eu vou escolher aqui, eu acho que... Não sei se eu escolho que Knight ou Warrior, cara, eu acho que eu escolhi Warrior aqui mesmo. A gente já ganhou uma espada agora, ó, legal. E a gente nasceu numa ilha agora, beleza. Bom, nessa nova atualização do mod Jujutsu, adicionou a possibilidade da gente escolher Curse Spirit e Curse User também, né? Mas eu acho que eu não vou escolher nenhum, assim eu não me ferro de qualquer jeito. No caso, eu não sei se vai dar algum problema. E vamos escolher aqui Megumi. E beleza. E tá lá, agora a gente foca em upar aqui e não comer dedo do Sukuna de preferência, né? Primeiramente a gente tem que sair dessa ilha também, né? É, é um bom detalhe. Beleza, eu peguei um pouquinho de madeira aqui já. Agora vamos fazer algumas coisinhas básicas aqui. A coisa básica que eu falo é um barco, né? Assim a gente já foge dessa ilha. Deixa eu fazer também os equipamentos aqui. Beleza, eu fiz esses daqui iniciais só pra gente conseguir minerar e tal. Mas ok, agora vamos ver pra onde a gente sai daqui, né? Eu acho que vai ser bem difícil sair dessa ilha. Deixa eu pegar aqui carvão já também. Deixa eu pegar pedra primeiro, na real. A gente faz uma picareta de pedra. Tá, foi um problema a gente nascer numa ilha, já que aqui não vai spawnar maldição, eu acho, né? E calma, é diamante ali? Não, não tá me tirando que é diamante. Não, não. Eu tô simplesmente na camada 66, 65. E simplesmente tem diamante aqui, cara. Qual o sentido? Eu não sei também. Ok, só vou aceitar, né? Tem mais diamante aqui, mano? O problema é que a gente nem... Ah, tem ferro sim. Eu ia falar que a gente não tinha ferro pra pegar. Primeiramente vamos fazer uma fornalha aqui pra esquentar o ferro, né? E olha, já tem uma caixa ali na frente. Vamos lá pegar ela? Beleza, vem cá. Vamos dar uma espadada? Ó, veio a martela do Riguruma. Tá, agora vamos fazer uma picareta de ferro aqui. Agora vamos pegar esses diamantes aqui. Nossa, realmente é diamante. Eu pensei que era uma trollagem até. Mas não. Beleza então, né? Ah, tem mais um aqui. Eu esqueci desse. Aí, ó. Três diamantes. Deixa eu aproveitar então e fazer uma picareta de diamante. Assim a gente vai ficar bem de boa com ela. Tá, acho que eu tô pronto pra sair dessa ilha aqui. É, bora vazar dessa ilha aqui então. Eu não sei pra que lado eu vou, mas vamos só seguir algum lado aqui. Pô, tem terra ali. Vamos pra aquele lado ali, ó. É, a gente chegou em um lugarzinho aqui, mas eu acho que não é muito grande também não. É, deve ser uma ilha também. Deixa eu pegar o barco ali também. Vai que eu preciso usar ele de novo, né? Ó, como aqui já tem vaca, eu vou aproveitar e matar elas. Assim a gente já tem como fazer uma mochila também, né? A gente tem status aqui também pra upar, mas a gente tá sem XP, né? A gente não pegou nada. É, até agora nenhum mob de Jujutsu aqui também. Tá bem difícil fazer as coisas aqui. Nascer numa ilha não é fácil não. Ó, tem mais um terreno lá pra frente. Vamos até lá. Ó, aqui pelo visto é um pouco mais grande. Já tem um plans ali. Deixa eu aproveitar e matar a ovelha aqui pra gente marcar spawn, né? Vem cá, ovelha. Toma. Beleza, a gente já tem aqui três lãs. Vamos fazer uma cama aqui. Pra que a gente morre, né? Deixa eu ver também como faz uma backpack. A gente precisa de couro, linha e baú. É, não é tão difícil, mas a gente precisa de linha. Daí aqui não tem aranha pra ajudar, então, né? Opa, tem maldição pra esse lado aqui, ó. Vamos lá. É, eles estão aqui embaixo. Deixa eu marcar spawn aqui, então. Ó, bem aqui. Vamos marcar spawn aqui. Vamos fechar aqui pra não ter risco de algum mob quebrar minha cama, né? Ó, acho que assim tá bom já, né? Agora eu marco spawn. Ah, vou dormir já, né? Na real. E, ok. Vamos tentar achar essas maldições aqui agora. Ah, pelo visto as maldições desespawnaram, né? Ah, não. Não desespawnou, não. Deixa eu tentar ir em cima delas e cavar pra baixo, então, né? Bora fazer uma escada bem aqui. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui que eu senti o lag? Tem um gojo bem aqui embaixo. É isso mesmo? É, tem um gojo bem aqui. É, tem um gojo só. Maldição realmente não tem. Ó, tem uma maldição aqui. Beleza. Morre. Beleza, virei. Fama 4. Tá, fama 3. Mas não evoluí pra grade 4, infelizmente. Bom, bora aproveitar aqui. Bora fazer um baú ali pra nossa casa. Por conta que ficar andando com muito item é bem chato. Ah, deixa eu ver se eu tenho status aqui pra upar. Ó, tem um ponto. Vou colocar em... Deixa eu ver. Vou colocar em vitalidade. Assim a gente já tem mais um coraçãozinho. Eita. Tem um Toji aqui, sério. Cara, eu vou mandar meu dog lá. Calma, tem um Toji lutando contra um... Me... Vai lá, dog. Tem uma meimei ali também. Boa. Não, não vem bater em... Ah, mano. O Toji veio bater justo na gente, cara. Tá, cadê o Toji? Calma, o Toji morreu. Pô, se ele morrer ele não dropou nada, né? Sacanagem também aí. Ah, vou bater na meimei aqui também. Toma. Agora eu corro. Vai lá, doguinho. Bate nela aí. Nossa, ela me dá muito dano. Nossa, nossa. Beleza, fiz uma trap aqui pra meimei e achei diamante. E bastante ainda. Provavelmente a meimei deve estar aqui, exato. Vamos tentar matar ela. Toma aqui no back attack. Ok, ela vai me matar. A gente vem aqui, desce de novo. Deixa eu tentar me afastar um pouco mais. Deixa eu carregar o ataque. Ah, não dá nem tempo de carregar o ataque. Opa. Tem um megume aqui. Ou um ovo. Vamos ver. Milipid. Beleza. Pelo visto aqui é um bom farm, por conta aqui que tá escuro, né? Ó, aproveitando que tá ficando de noite aqui, vamos esperar um pouco. Vai começar a spawnar maldição. Meu Deus, o Gojo já abriu um buraco aqui, cara. Olha isso. Ó, tem um panda ali. Ó, já tem umas maldições aqui. Eu não vou morrer por esse bichinho aqui não, né? Tem mais um panda que eu vou pá em... Pá em força, vai. Ó, tem um big mouth ali. Vamos tentar matar ele. Boa. Cinco de fama. Mais cinco. O page level. Deixa eu pá aqui em força de novo. Aquilo ali eu não vou enfrentar, não. Ó, calma. Esse bicho aqui pode ser uma farm pra mim, cara. Ele fica gerando esses esqueletos aqui, ó. É, cara. Dependendo, dá pra fazer uma farm, quer ver? Calma, esses daqui não dá fama, é isso? Ah, não dá fama. Que triste, cara. Ele é uma boa se meu cachorro morresse. E daí ele viraria a totalidade. Meu Deus, tem muito bicho. Tá, bora fazer o seguinte. A gente vem aqui, ok. Não bate, não. Ah, mano. Morri. Ó, vamos tentar. Ah, mano. Olha esses bichos, cara. Eu só quero fazer meu dog morrer pra ele virar a totalidade, cara. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente bota aqui e vai lá. A gente coloca os dois, eu acho, não sei. E o branco aqui tem que morrer, né? Ih, pior que ele tá batendo no preto ainda. Ah, não. É isso. Vamos só esperar aqui. Tá, ele matou o preto. Precisava que ele matasse o branco. Calma, é o preto que tem que morrer ou o branco? Não faz sentido, cara. Eu não lembro. Como é que faz a totalidade? Deixa eu ver se tem aqui ensinando. Ah, já tem a totalidade aqui. Divinidog totalit. Mas não tá indo. Deixa eu ver. É, realmente não tá indo. Deixa eu tentar morrer aqui, então, velho. Deixa eu ver agora se aparece. Ah, é, ele aparece e tal, mas, né? Calma, tem um jeito de eu matar meu dog. Não tem, não. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ah, não lembro que a gente tem que morrer aqui, mas vou spawnar o branco, ó. Vou spawnar o branco. Tá, tem que fazer o branco cair ali. Ó, vamos fazer ele cair aqui. Beleza, caiu. E agora a gente tem que fazer ele morrer. Tá, isso. Vamos esperar ele morrer. Ué, ele morreu, mas não funcionou não, cara. Ó, cadê? Pô, realmente não tá funcionando, cara. É o branco que tem que morrer mesmo, né? Ah, atendi. Tem que morrer e depois é des-spawnar. Beleza, entendi. Nossa, beleza. Mas eu não consigo nem spawnar o bicho. Preciso de 400 de coisa. Ah, não. Tá, vamos aproveitar, então. Vamos tentar achar algum lugar aqui pra gente continuar matando o bicho. É o jeito. E eu já vi que vou ter que adicionar mais um mod. Um mod de conseguir dormir de dia. Daí fica de noite. Nossa, meu inventário já tá cheio. Deixa eu guardar algumas coisas. Ó, tem alguns ovos aqui pra spawnar. Vamos spawnar esses daqui, então. Vai, ó. Milipid. Oi. Toma. E o page level de novo. Aí, peguei técnica reversa. Ok, peguei técnica reversa, mas não peguei grid 4. Ah, não. Vamos dar uma explorada aqui ao redor. Ó, tem uma waystone ali já. Acabei de ver. Uh, tem uma vila lá na frente. Se bem que na vila não deve ter muita coisa também, né? Ó, tem uma waystone, pelo menos isso. Beleza, duas waystones agora. Ó, calma aí que eu vou pegar isso aqui também. Aí. Ó, ela tá ficando de noite de novo. Já tem mais uma audição aqui. Ó, deixa eu colocar aqui como A. E aqui embaixo eu vou colocar como B. Deixa eu ver. Ó, bem aqui. Eu acho que tá bom. Eu consigo descer sem tomar muito dano. Ó, se a gente achar redstone, dá pra gente fazer isso aqui, ó. É bom a gente fazer isso aí. E daí a gente consegue fazer a transmutation table. Mas tá, vamos focar aqui em pegar a grade 4 logo. Vai invocar o dog. Beleza. Toma ataque. Toma ataque. Toma ataque também. Opa, aqui. Isso aqui. Toma rejeita aqui de novo. Meu cachorro vai bater nele. Boa. Nossa, é 17 de fama. Isso aqui é o melhor pra matar. Resumindo. Nossa, tá muito difícil a gente upar, viu? Ó, vamos ver aqui, ó. Barra stats. A gente tá com 231 de fama e não upa, cara. Olha isso. Deixa eu ver quanto tá meu status de novo. Tá 13. Se eu pegar 500 e não evoluir pra grade 4, eu vou finalizar o vídeo. Não tem como, cara. É muita coisa daí. Ó, tem bastante maldição aqui pra baixo. Vamos tentar fazer um caminho aqui. Meu Deus, quanto bicho. Meu, 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 meu. Calma aí. Ah. Ó, tem ficha aqui. Meu Deus, tem bastante mob aqui também. Nossa, aqui tem muito mob. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu Deus, vou muito morrer. Deixa eu gastar com técnica reversa aqui. Tá, matei todo mundo aqui, eu acho. Mas, obviamente, tem um esqueleto. Meu Deus, tem mais bicho aqui, na real. Ok. O que eu peguei? Ah, rolar de novo. Tá, vamos ver. Tá, falta pouco pra 500. Vamos lá. Bora voltar aqui pra ver se não tem mais mob. É, tem mais mob, sim. Ah, tá, squid. Boa. Aí, finalmente, grade 4. Aleluia. Nossa, cara, que demora. Tá, upar um pouquinho mais status. Nossa, eu upei muito status. Tá, tá equilibrado, né? Mas, finalmente, consegui upar, cara. Tem que fazer uma mob farm, pelo visto. Então, eu não vou conseguir upar nesse mod. Tá, mas vamos continuar aqui. Só até morrer. E daí, eu já finalizo o vídeo. Tá, estamos saindo por algum lugar aqui. Tá, não tem nada que possa matar a gente aqui, não. Eu preciso morrer pra ver quanta energia eu vou ficar. Ó, aqui tem bicho, vai lá. Vou deixar eles me matar. Boa. E eu tô com 400, aí eu consegui invocar a totalidade, pelo menos, né? Mas, bom, vou finalizar o vídeo aqui. Basicamente, esse foi o recomeço da série. Tive que voltar aqui com o mundo resetado, né? Pra gente conseguir upar, né? E tá lá. Agora a gente é um grade 4, pelo menos. Nosso status tá assim, por enquanto. E tem o status aqui do mod, né? Deixa eu upar aqui. Beleza. Mas, bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou!